Amém. Ata da 15ª reunião ordinária do 2º período da 3ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Tepiraí, realizada às 18 horas do dia 18 de novembro de 2019, em sua sede, na rua João Antônio da Costa, número 426, nesta cidade. Iniciando o trabalho do Sr. Presidente Vereador, Murilo Antônio de Souza solicitou ao Sr. Secretário a verificação do coro, sendo constatada a pauta do Sr. Vereador, Marco Lúcio Cardoso. Havendo o coro regimental, o Sr. Presidente, em nome de Deus, declarou aberto os trabalhos de sessão. A ata da 14ª reunião ordinária do 2º período, realizada dia 11 de novembro de 2019, foi aprovada sem ressalvas. O Sr. Secretário deu conhecimento das seguintes correspondências recebidas. Ofício número 240 de 2019, da Associação Mineira de Municípios, convidando para mobilização contra a extinção dos municípios menor de 5 mil habitantes, de 26 de novembro. E ofício número 921 de 2019, recolvo de Vinópolis, da Caixa Econômica Federal, envolvendo sobre o valor de 50 mil reais para implantação ou modernização de infraestrutura expostiva. Parecer jurídico do projeto de lei número 07 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020. Parecer das Comissões de Finanças, Justiça e Legislação, e de Redação, do projeto de lei 06 de 2019, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o pagamento de 13º salário de abono de férias aos agentes políticos do município de Itapirai, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Expedidas. Ofício número 82 de 2019, da Câmara Municipal de Itapirai, Ao senhor gerente distrital da Copasa, em bom despacho, solicitando um funcionário com exclusividade para atender nosso município. Ofício número 84 de 2019, da Câmara Municipal de Itapirai, Ao senhor secretário municipal de obras, solicitando informações sobre o motivo que as obras da Escola Municipal de Antolândia estão paradas. E ofício número 83 de 2019, da Câmara Municipal de Itapirai, ao senhor prefeito, solicitando uma limpeza na estrada que liga a cidade à bomba d'água da Copasa. Dentro da ordem do dia, o senhor presidente, respeitosamente, manifestou profundo pesar pelo falecimento do senhor, José Geraldo Cardoso, irmão do nobre vereador desse plenário legislativo, Marco Lúcio Cardoso. Desse modo, justificando sua ausência. Posteriormente, deu a palavra aos senhores vereadores para breves comunicações. Usando a palavra, o senhor vereador, Edilson dos Reis e Milho, agradeceu à Câmara, em nome da família e lutaram, a manifestação de pesar. O senhor vereador, Felipe Júnior de Moraes Tomes, abriu um questionamento em relação ao ofício recebido da Caixa. Se trataria de um crédito para a Prefeitura, ou seria um dinheiro que estava envolvendo para a Prefeitura usar no esporte, no valor de 50 mil reais? O senhor vereador, Edilson, comentou que trata-se da emenda referente à pista de caminhada. Inclusive, recebeu diversas críticas por grande parte da população, no que diz respeito à construção da referida pista de caminhada na cidade. E, satisfatoriamente, isso assentou. O senhor secretário de Fazenda, Alain Jorge Oliveira Seguro, explicou aos distintos vereadores que a referida verba é uma emenda carimbada e é da pista de caminhada e da cobertura da quadra de Autolândia. Já foi licitada e não aguarde para começar as obras. Acrescentou que a empresa que ganhou a licitação foi a do Galento, com os Troy Gomes, da cidade de Bambuí, Minas Gerais. E o valor correspondente de 50 mil reais, equivalente tanto para a pista de caminhada, quanto para a cobertura da quadra do distrito, representando 20% do valor total. Assim que a empresa completar os 20% da obra, virá mais dinheiro para fazer a próxima etapa, reforçando que a emenda é do deputado Caio Nárcio. O senhor presidente questionou se a hipótese da construtora do Galento, Constrói Gomes, realizar a obra em Autolândia. O senhor secretário explicou que não tem a certeza se foi a construtora que ganhou a licitação. Alguns moradores presentes na galeria manifestaram. Porém, o senhor presidente esclareceu que existe uma lei no regimento interno que é termina. A palavra deverá ser solicitada com 15 minutos de antecedência, para aqueles que tiverem o interesse de manifestar dentro das breves comunicações. No mais, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 07 de 2019 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020, para as comissões de finanças, justiça e legislação e de redação, para aparecidas. Nada mais à venda a tratar, o senhor presidente em nome de Deus encerrou os trabalhos da reunião, agradecendo a presença de todos, convocando os senhores vereadores para uma nova reunião originária na Câmara Municipal de Tepiraé, às 18h, no dia 25 de novembro de 2019, em suas sete, para a seguinte ordem do dia, primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 07 do Executivo. Eu, vereador Salvador Tadeu Martins, secretário, quadrei a presentear, que será assinada por todos, após sua aprovação. Salvador Tadeu Martins, aprovado. Salvador Tadeu Martins, aprovado. Salvador Tadeu Martins, aprovado. Marcos. Ah, tá desculpado. Cláudio. Prof. Felipe. Prof. José Gaspar, aprovado. Edilson. Por favor. Volteci, por favor. Por favor. Amém. Amém. Obrigado. 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 O convite para os formandos do segundo período de 2019 da escola feliz. Será a formatura dia 7 do 12 de 2019 e a missa dia 29 do 11 de 2019. Nós recebemos e gerocamos, repassamos aí na mesa dos senhores vereadores, os seguintes projetos de lei. O projeto de lei, número 004, de 25 de novembro de 2019, ele é do legislativo. Institui a manhã do esporte e lazer e da outras providências. É do senhor vereador Filipe. O projeto de lei, número 008, de 25 de novembro de 2019, é do executivo. O executivo autoriza a abertura de créditos adicionais e suplementares. E o projeto de lei, número 09, de 25 de novembro de 2019, do executivo, autoriza o poder executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Queria lembrar os senhores vereadores que amanhã tem a mobilização em Belo Horizonte a respeito dos municípios que vão criar um projeto de lei para acabar com eles. E o projeto de lei, número 007, de 2019. Senhor presidente, agora vou colocar em votação o projeto de lei número 007, de 2019. Que estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2020. Algum comentário? – Parágrafo. Baldeci? – A favor. – Andilson? – A favor. – José Gaspar? – A favor. – Felipe? – A aprovação. – Cláudio? – A aprovação. – Marcos? – A aprovação. Ainda aí, prova. Salvador, por favor. Senhor presidente, agora dá a palavra ao senhor gerador do papel de comunicações e logo após está escrito para usar a palavra a senhora Bárbara Rocha Carvalho, o senhor Wilson Rodrigues dos Santos e o senhor Daniel Simões. Será convidados os senhores por ordem de inscrição. E a palavra está aberta aos legadores. Eu estou aqui com a baixa assinada. Eu vou ler aqui, depois eu vou passar aqui para o senhor. Bom, você vem falar em baixa assinada, pode falar primeiro, depois eu vou falar a respeito. Está assim, nós a baixa assinada, o vereador Marcos, juntamente com os moradores do Peraí, estamos solicitando o denoradio do chefe geral do Pau Pau, que seja estudada a possibilidade de designar o funcionário Fábio para servir com a exclusividade no município de Tiberaí. O referido funcionário que atende o nosso município tem a obrigação de atender outros locais, o que em determinados momentos infiabiliza o atendimento de urgência, consequentemente prejudicando a população. Certo que a resposta desde já que já tem sido como pensão. Depois eu vou passar aí, se alguém quiser ensinar. Se é um lugar sempre com a senhora. Eu queria pedir a palavra, eu queria agradecer a secretária, a senhora Daiane, por ter o convite, não sei se passou por todos os vereadores, está no seu lugar em Salvador. E hoje o aluno secretário da Ica, a gente, o dia que estiver aqui, nós vamos, já se conversou com o Moço Salvador, mas sem apelo, vamos fazer umas perguntas para a Ica. Entendeu? Eu sou, aí deixou o que eu te ver, não? Porque eu sou presidente, a nossa professora está sendo glorificada, o seu salário dela, entendeu? O contrato dela, principalmente, elas não recebem as férias. O contrato é de janeiro, de janeiro, de junho, e depois de junho até de zim. Em outra vez, Chamele, que foi, começou com o Moço Salvador, a possibilidade, todo o bolo de Jesus, não está recebendo, e o fatoral, o motorista, porque ele já começou com o Moço Salvador, que não está, não está, não está, não está, não está, não está, não está lá. Nem a série do meio do ano recebeu, né? Já ele deveria ter um vencedor, esse ano recebeu o Marcos. Esse ano ele teve dois contratos, vai aos dois contratos. Eu acho isso aí injusto. Tirando os direitos delas, isso também injusto. Voltando ao assunto da Baixa Assinada aqui, depois o senhor se quiser comentar mais alguma coisa, gostaria de perguntar ao senhor o que foi feito da Baixa Assinada que a gente fez, porque o prazo está vencendo, eu tenho que despachar ela para um comandante, porque foi combinado de a gente pegar aqui e despachar, né? Se o senhor puder trazer ela para a gente na próxima reunião ou na outra, aí está todas elas, reuni elas todas, está tudo com a margem da padaria lá. Entendeu? Ela está a margem da reunião, com milhares seguidos, vê elas todas para ela, tudo com ela lá. Entendeu? Mas e o senhor traz para a gente, porque daqui a gente vai mandar para o comando do quartel, porque é um pedido de segurança para o dolande, vendo para aqui, né? E a gente enviar ela para as pessoas aqui. Certo que estava guardada, mas guardada não vai funcionar na particular. Eu agradeço que o senhor puder trazer na próxima reunião para a gente. Graças. E a palavra continua aberta aos senhores vereadores. E eu gostaria de pedir um ofício também. Eu tive lá, né? É, portanto, eu não me peço na praça da igreja, porque lá está mal. Então, a gente já estava lá, na missa lá, e o senhor fica bem no cano lá, e o outro cobra lá, e vai ver como que está lá, todo mundo pode falar, e dizer como que está lá. Não tem condição na praça da igreja, que é daquele jeito. Não é só lá, né? E daí tudo. Eu também queria, se você tiver a curva de um ofício, você tem que passar lá, sabe que as duas passam a mais? Depois da ponta laranjeira, daqui a curva ali, a churrada está esbarrando, é tudo lá. Se você tomar uma dúvida, você vai chegar no outro que vai passar lá, porque ele vai bater o buraco lá, e lá está uns dois metros de altura. eu já comprei de uns funcionários da prefeitura, mas eu vou cobrar isso, junto com o seu ofício também. O que eu ir lá também, se parei da ver, está perigoso mesmo. Eu já cobrei isso, mas eu vou fazer o ofício. A gente passa a invatação. Eu pedi, presidente, que ela está fazendo o ofício a respeito do fono de órgão da Secretaria de Saúde, para estar voltando a atender, a virar ilha do lente, porque tem pessoas precisando de fono de órgão, e não está tendo. E eu mereço o que o secretário. E hoje, acho que ele está na mesa de todo mundo aí, o planeta de lei que eu trouxe, eu queria ver ele, que é um projeto que a gente tem que dar há muito tempo, para tentar dar uma vez para as crianças, da Pirarim, porque a gente, pelo menos os ofícios que eu tinha que ter aqui, tem o ofício que eu pedi, o espaço na bracinha, que eu faria, eu e os outros geradores, o bolso, o que foi pedido. Então, ano passado, ano retrasado, se não me engano, a prefeitura adquiriu alguns equipamentos para crianças, curva, pipoqueira, algodão doze, então hoje eu estou apresentando o projeto, até foi uma promessa para a Marina, na última manhã eu já estava aqui, eu falei quando eu estava fazendo o projeto, institui amanhã no esporte, lazer e com as providências. Fica instituído o calendário oficial do município da Pirarim, em Gerais, amanhã no esporte e lazer, sendo realizado mensalmente, ou seja, no primeiro domingo em Pirarim, e no segundo domingo em Outomante. Artigo 2º, amanhã no esporte e lazer, mencionado pelo artigo 1º dessa lei, será realizado pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e lazer, que irá fornecer os brinquedos, quais sejam, dois pula-pula, uma piscina de bolinha, bem como uma pipoqueira, uma máquina de algodão doce, que são pertencentes ao Orgocidade de Sim, para a prefeitura. Fica a critério do chefe, quando ele é executivo de cibão, a determinação das vias públicas destinadas à implantação da manhã do esporte e lazer. Segundo, o fechamento das vias públicas deverá ser realizado em bom cabalês, nos quais ele vai constar a expressão manhã, esporte e lazer, e o horário de funcionamento, que poderá ser realizado entre as oito até as doze da manhã. O poder executivo poderá fazer parcerias com a iniciativa pública e privada para o aperfeiçoamento desse dia. Então, nada impede que a prefeitura faça parcerias com os comerciantes, com alguma empresa que tenha um interesse em estar fazendo essa humanidade de intervirais. O poder executivo regulamentará essa lei durante 60 dias com a data da subplicação. Essa lei, que entrou na data da subplicação, revogada das disposições do contrário. A justificativa do senhor liberador de direção da população é toda criança deve ter acesso ao lazer conforme o disposto do seu federal e o Estatuto de Pessoa Adolescente, para que possa, assim, ter um melhor desenvolvimento emocional, físico e cognitivo. Assim sendo, nós, não só como representantes do povo, mas também como cidadãos, devemos desempenhar o nosso papel no sentido de poder garantir condições e oportunidades para que nossas crianças e adolescentes tenham acesso ao direito de se divertir. Através dessa lei, acredito que, além da diversão, poderemos ter uma maior integração com a família e da sociedade. Diante do esposo, o livro solicita aos nossos pais a aprovação do presidente da entrada do Actually que a gente vai é a tentativa porque é um fundamental que já tem coisa na prefeitura que não está sendo usada muito pouco pela carência que a gente tem aqui no lazer. Então, eu acho que é um projeto que todo mundo aqui tem filho, tem neto, importante para todo mundo, tanto da Peraí quanto da do lado, que é uma equipagem que a gente tem, que está ali, não vai perder o custo, porque a gente tem um diretor do esporte, então a gente tem o Crais que pode estar entrando com a participação, dar em folga igual a gente faz, então eu acho que custo aqui que o Crais tem. Eu tenho um puro-puro, uma máquina de computação, se precisar pode pegar também, faz parte da parceria. Mais alguma coisa? Então, nós vamos à anotação dos ofícios do senhor Marcos. É bom tecer? A favor. É Dilson? A favor. É Gaspar? A favor. Filipe? A aprova. Cláudio? A aprova. Marcos? A aprova. Anderê? A aprova. A aprova. Em seguida, o ofício do senhor Mandeiré. Salvador? A aprova. Mandeiré? A aprova. Marcos? Marco? A aprova. Cláudio? A favor. Felipe? José Gaspar? A favor. Matil? A favor. A qual decir? A favor. E o ofício do vereador Filipe? A favor. A favor. é Deus José Gaspar Felipe Cláudio Marcos Salvador Senhoras e senhores vereadores mais nada então a palavra está aberta a senhora Marli eu convido a senhora que vira aqui na frente ao lado nosso aqui só para ficar à vontade mas é que não tem boa noite a palavra está aberta para a senhora boa noite a população está presente boa noite a todos é o seguinte eu entreguei aqueles papéis para vocês estou aqui hoje para saber a posição quem leu quem está de acordo como vai acontecer aquilo que está reivindicando a população inclusive o médico cardiologista aquele túlio que está ali na antiga exposição ali que está levando um rato para dentro da casa das pessoas inclusive a meira o rato picou os fios da máquina de lavar dela está inútil não tem nem conselho então eu estou reivindicando isso aí o que vocês resolveram se tem uma posição para nós daqueles papéis a população está cobrando e eu quero uma posição vocês têm alguma solução para resolver isso? bom o meu só se pode ler ou não lê era um papel no meu ponto de vista eu leio que a senhora está indicando aqui é essa parte aqui é coisa que a gente vem cobrando do executivo só que é com os outros o Marcos faz um ofício eu assino e a gente manda agora é o seguinte a senhora tem que fazer um ofício e assinar e enviar para o prefeito se ele não providencial o que a senhora está pedindo aí sim cabe a nós ajudar a senhora mas sabe isso aqui não está assinado a senhora está cobrando a gente aqui é enquanto o executivo não está sabendo dessa cobrança aí no meu ponto de vista aí os vereadores aí que eu não sei se eles concordam comigo é a senhora quer aqui enviar um ofício desse assinado pela senhora é indicar ao prefeito é porque isso aqui é coisa que o Marcos o Anderley o Claudio todo mundo os outros vereadores cobra também e eu li tudo que a senhora disse pois é mas engraçado vocês não estão aqui para representar o prefeito para fazer as leis por que vocês por que que eu morador eu tenho que fazer o ofício para o prefeito por que vocês moram para o que eu tenho que fazer tem que fazer o ofício já tem que fazer o ofício nesse atraso aqui que o senhor fala já entrou na câmara quem me vai gostar tem que fazer o ofício aqui ó eu vou passo a palavra também o nosso advogado ele pode vir aqui na frente para explicar para a senhora também é o microfone e eu vou explicar como é o nosso papel nesse aí porque essas coisas que eu pedi aqui a gente e eu o Murilo o Torquinha o Torquinha o Torquinha já foram mandados a senhora nós nos juntamos isso aí tudo e cobramos direto mas eu cobro eu cobrei na estrada agora o Martim cobrou da Copado o Felipe cobrou de outra coisa nós tudo cobramos o José Castaldo cobrou da Patrola que não vendeu hoje o meu Deus pode tomar eu não faço o ofício mas eu cobro dele para ir a sua novamente eu não falei para todos aqui então nós não cobramos tudo de outra mas se está sempre cobrado está sendo todo fim de ano eu procuro com a secretária nos ofícios eu tenho todos os eles lá em casa meu Deus primeiro alguém quiser ir lá em casa e pegar os ofícios o que eu fiz que eu pedi eu tenho todos os lados isso é uma prova que eu estou cobrando agora não quer dizer que eu vou cobrar e não vai me atender em todos mas uma coisa é isso aí de cobrar eu sinto muito eu não posso tomar perto da senhora nesse papel aqui não ter assinatura da senhora não é de menos assinatura é de menos eu sei é a senhora enviar um praete e cobrar um dele aí a gente vai ver e a gente vai discutir certo mas engraçado então se o prefeito não está aceitando as leis dos vereadores tem que caçar esse homem o que ele está fazendo aí tem que fazer o ofício tem que fazer o ofício para mandar não isso aí eu faço tranquilo isso aí pra mim ensinar também as assinaturas da população inteira eu consigo também porque tem uma vergonha essa cidade tá bom hoje eu fiz questão eu li todos os pedidos são pedidos vários que a gente tem que é problema é vários aí eu fiz questão do meu ponto de vista que eles estão falando aqui eu fiz questão de pegar todos os pontos eu fiz até hoje durante 70 ofícios várias questões desabordadas não só o Ricardo mas por outros vereadores que também fazem todos só que eu acho que precisava esse é o passo essa participação maior do povo esse passo que eles estão dando que ele fica por aqui porque quando a gente foi eleito o que acontece quando a gente foi eleito eu fui eleito eu ia na casa de cada pessoa pedindo uma participação porque aqui sempre aconteceu desse jeito com vocês participando as coisas vão mudar então o que a gente pode fazer aqui as suas indicações nós vamos tentar marcar uma reunião com o responsável da prefeitura trazer os nossos ofícios de vereadores apresentar pra eles e vamos tentar resolver o problema porque a gente tem questão vim por aqui nós não vamos resolver então né presidente eu acho que você acho que o secretário como o pessoal da prefeitura tem condição de vir sentar com a gente e tentar resolver é claro que eu posso inclusive semana passada eu vim mais cedo para aqui para também aí que eu moro bem distante daqui depois eu estou eu fiz na minha casa estava lá até hoje eu não sei por que ele não tirou eu fiz minha parte foi na rua inclusive o vizinho falou apareceu cobra aqui poderia ter saído do meu loja estava sujo tudo bem já tirei o que tinha de tudo já tirei pra fora mas aí aí eu já limpezo da rua o que o entorno que dá lá já é parte do executivo com os funcionários né e eu me sei que ele vai te explicar mas eu acho que a gente tem que organizar com a população com a Câmara de Vereadores e comprar realmente estou pensando por que ele vai te explicar por exemplo aqui tem uma questão que eu estava olhando só que se for um programa com a Câmara de Vereadores eu não tenho esse vício de ficar mexendo no fim dos outros entendeu com a Câmara de Vereadores ele é acionado pela polícia isso quando tiver um afeto particular não tem como uma pessoa funcionária ficar observando ali quem está quem está mas assim aí as outras questões que tem aqui são todas muito claras realmente então a gente sentar com todo mundo que está aqui que volte na próxima reunião que vão marcar às vezes na reunião que é a aula que a gente está conversando com essa reunião não dura muito então vocês estão aqui a intenção é a discussão do dia de votação que vocês estejam presentes dão opinião de vocês fala se chega mais cedo que os clientes mudantes eu pego a palavra dão opinião de vocês o que é o prefeito o que é o presidente a gente tem o que é ser organizado a gente vai conseguir nós não vamos desistir e outra coisa pegar filmaram hoje essa escravateira lá na casa do Nadinho com dois funcionários trabalhando e eu sei o que é isso já tem o que é o presidente tem cobrança nossa tem já foi feito depois 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 vai sair para frente aí então tem que poder aprovar às vezes está pagando a hora entendeu tem o poder aprovar sobre isso pagando a hora de profissionais e pode trabalhar só que tem que trabalhar com todo mundo é o que a gente coloca Só um momento Depois o senhor ainda Deixa o primeiro a senhora Eu expliquei Que é um de cada vez Primeiro ela vai pro senhor da palavra O senhor quiser Por favor Então só deixa Ela falar Por favor É difícil mais Deixar com esse vereador Então tá aqui, gente Eu vou indicar, reivindicar e vou fazer o ofício Vou assinar Vou pegar algumas assinaturas Eu não vou falar que são muita gente E vamos cobrar Nós vamos estar aqui toda segunda-feira Na reunião, nós vamos cobrar Porque tá uma vergonha essa cidade Antes que a senhora finalizar Eu passo a palavra ao doutor Pra ele explicar pra senhora Que a gente não é leigo Ele já foi eleito Mas eu não sou formado Eu não sou doutor em nada Mas o que eu acompanho O que eu sigo É o doutor ali Que passa pra gente O que pode ser a lei Ele pode explicar pra senhora Bem, senhor presidente Só pra tentar então Explicar do ponto de vista legal Pra todo mundo que tá acompanhando a reunião A gente tem dois poderes aqui dentro do município O executivo e o legislativo Como o próprio nome diz Quem executa Quem faz as coisas dentro do município É a prefeitura É o poder executivo Então, às vezes Tem muita confusão Entre o que é responsabilidade da prefeitura E o que é responsabilidade da câmara Então, muitas pessoas acham Que a câmara tem o poder De resolver esses problemas Da sociedade Só que a câmara É a função primordial dela É legislar Aqui é a casa das leis A câmara Toda lei dentro do município Ela tem que ser aprovada pela câmara A câmara vota as leis do prefeito E pode criar as leis próprias Porém, dentro de alguns limites Por exemplo A câmara não pode criar uma lei Que afeta financeiramente o executivo Questão que envolve dinheiro, gastos Isso vem de lá pra cá Então, assim Além da função legislativa A câmara também fiscaliza Então, esses são os poderes da câmara Então, quando o plazão reivindica Eu quero tapar um buraco Eu quero reforçar a segurança Eu quero a contratação de um médico Quem que faz isso? A prefeitura O que a câmara pode fazer É cobrar Como os vereadores mesmos dizem Explicaram que Eles geralmente cobram através de ofícios Então, eles estão exercendo esse papel legislativo Então, assim, o que eu queria explicar Desse ponto de vista legal É que a câmara não tem esse poder Pra atender as reivindicações Que foram colocadas naquele papel Eu tive acesso a ele Então, tudo que está ali É de competência da prefeitura Então, assim A câmara realmente tem esse poder restrito Restrito a quê? A fiscalizar e a legislar Então, só queria mesmo Explicar isso, presidente É, eu convido aqui também Pra falar e pedir a palavra O senhor Luilson Por favor, aqui a frente Boa noite, o senhor presidente Boa noite, o senhor presidente Boa noite, o senhor vereadores A minha indivindicação aqui Hoje, o senhor presidente É mais determinação dos vereadores Não só pra um, pra todos Mas determinação e menos omissão E o que ela disse A gente não Ela não veio aqui contar a história E nem os senhores ouvirem, não Há muitos vereadores aqui Mas de quem? Eu não disse o que ela Falou que ela está aí Para o contrário O senhor me deu a palavra Deixa eu falar Aí o que é que acontece A população está vendo O que está acontecendo Os senhores vereadores Vêm aqui na câmara Uma vez por semana Uma hora Por dia Os senhores estão Muitos aqui São omissos Eu falo que são omissos Porque vê as coisas acontecendo E não tem coragem De trazer aqui na câmara Para denunciar Chamar a polícia E lá Que isso é errado O senhor sabe que está errado Entendeu? Ela não veio aqui mentir não Ela está falando a verdade Isso aí eu provo aos senhores Eu disse que o senhor O senhor quer O senhor tem que ir a campo O vereador não é só ficar sentado Atrás de uma mesinha Que voltar projeto não Os senhores foram indicados Pela população A não se representar Senão qualquer um de nós Poderia estar sentado aí No lugar de qualquer um dos senhores Porque o mesmo serviço que os senhores estão fazendo Eu dou conta de fazer Entendeu? Eu não estou aqui Querendo julgar Nenhum vereador Inclusive Até teve vereador Que já falou para mim Eu comentei com o vereador A respeito Eu tenho um filho de 15 anos Que daqui a uns 2, 3 anos Vai ser ligado a mão dele Para Belo Horizonte Porque não tem uma firma aqui Que eu estou indo trabalhar Não tem uma coisa Para ele ficar na cidade O que vai acontecer Eu tenho uma deligora E o vereador Esse vereador Chegou a falar para mim Não, nós já fomos Em Nova Serrano Nova Serrano Tem mais de 300 lojas De fábricas de calçada Ah, nós fomos lá uma vez Não conseguimos Os senhores ganham diário Para isso O que o senhor tem que fazer Se gastar aí uma vez Gastar aí duas vezes Vão Vão a campo Meio tupete Vamos trabalhar É para isso que os senhores são pagos Não é para ficar aqui Debatindo com a população Porque a população tem o direito De ficar aí Replicitado Esse vereador Que o senhor está te citando Ia tem nome? Tem sim Vários vereadores Eu já comecei Eu não tenho medo de falar Não, porque eu tenho que falar Eu falo Entendeu? Sobre a missão Se eu quero que eu fale Quais vereadores aqui Que conservam isso Eu falo Pois é De Nova Serrano Eu estou tentando Para os senhores aqui E a campo Os senhores ganham para isso Os senhores ganham para isso Os senhores ganham Os senhores ganham diária para isso Eu não sei quanto Qual é o valor Que os senhores têm direito De receber diária Para poder ir lá não Se não tem uma vez Junta em dois Três Se o senhor não foi Não conseguiu Junta em dois Três Vai o nome Vereador Vão correr atrás Vão deixar nossos filhos Saírem da cidade não É isso que nós vamos querer Derivindicar Não é querer ser mais Do que o vereador não Tanto que nós Os elegemos Para ficar aí Os senhores são nossos Representantes Só que estão deixando o desejado É mais determinação E menos opção É isso que eu peço Para os senhores vereadores Muito obrigado Se tem leado Não tem curso Dá para ter A leitura Você está falando A leitura Pesa Hoje Uma filha Para vir para cá Eles pegam Muitas coisas Não é para fácil Não Cidade menor Do que aqui Conseguiu levar filhos Os senhores sabem O senhor tem mais de 20 anos Que trouxe benefício Para a população O senhor O presidente O senhor Queria saber Quais são velhadores Que são homicídios Eu queria Tocar nessa ação Mas eu vou tocar O senhor mesmo É um velhador Que é homicídio E eu vou dizer O senhor Por que O senhor O advogado Está ali Pode vir falar Se eu estiver errado O senhor Estava na prefeitura Seis e meia Da manhã Todos os funcionários Estavam junto A marca Estava saindo O Sr. Sérgio, operador da marca, estava saindo para ele trabalhar o Sr. Jovem A, ele já era do prefeito, não tem nada contra isso, é o problema que você pode pegar a prefeitura e colocar ele lá na fazenda, não estou nem com isso, eu estou simplesmente mostrando o que é o vereador com isso. O Sr. estava lá. Aí eles não gritaram lá dentro da prefeitura, para onde o Sr. está aqui, Sérgio? Aí ele não respondeu, o Sr. ouviu que eu estava do lado do Sr. Não. Ouviu, ouviu, não, mas só porque não mentiu, não fui nem pensar não. Você me escuta, deixa eu terminar, que aí você vai me falar se eu estou mentindo. Aí o que aconteceu? Eu tenho vários testemunhos, os funcionários estavam lá na aula, o Sr. alto, uma voz bem alta, ele falou assim, eu estou indo lá para o Gilberto, o Sr. deu uma risadinha. Quer dizer, qual é o trabalho de um vereador? Não é fiscalizar, igual o advogado disse, que é fiscalizar, você não é obrigado a brigar com o prefeito, tem nada não, tem cada nome do prefeito. Entendeu? São coisas que a população está mostrando para os senhores. O que que é? Os senhores irem a campo para poder saber o que está acontecendo na cidade. Não é ficar em fazenda, olhar no lugar, essas coisas não. Então, agora eu vou te responder. E muito, muito, igual eu estava aí seis e meio, aí anos às sete horas para a prefeitura, eu acho que você pode até ir lá na ponte que nós estamos fazendo. Então, uma, se eu não tivesse, eu agradeço muito aqui que a prefeitura ajudou, a fazenda Boa Vista me deu as ilhas, que se não estava com o pessoal, estava sem ponte. Agora, se a zumbou para o Gilberto, você falou que eu estava, que eu fiquei, sabia, né? Eu, e eu, gente, agora, se foi também, se foi também, nós aprovou um projeto que nós todos aprovou, para cobrar uma taxa, aí o que você deve fazer? Qualquer um cidadão, pode chegar na prefeitura, chegar lá e falar sobre o prefeito, ou na Secretaria de Obras, a marca está lá, está pagando a hora certa, procure essa prefeitura. Mas isso aí é o trabalho dos senhores, entendeu? Qualquer cidadão... É o trabalho do vereador, mas... Pera aí! Se o vereador não, se eu tiver uma denúncia aqui, sobre peças que foram roubadas, alguém dos senhores, foi para ele chegar? Qualquer cidadão pode, você não precisa ter sido, vai dar você. Mas o vereador tem razão, tem que fazer algum trabalho de vocês, não. Qualquer cidadão pode. O vereador tem razão, passou o projeto aqui, aprovado pela maioria, todos, todos os vereadores votaram a favor, para o vereador? É... Autorizar a prefeitura cobrar uma taxa especial para os equipamentos que tem disponível, inclusive a rescavadeira e a patroa. Se for particular, tem esse projeto de lei aprovado pela Câmara. E esse projeto é um vestido para votos, presidente? Agora não cabe o vereador só falar em bagagem, que ele não pode ir para lá, porque... Não é em bagagem, pode ser perguntar, isso tá legal? Não. É agora? É um direito seu, vocês não tem que ter medo de prefeitura, você tem que fazer o serviço de vocês. Que uma vez aconteceu... Eu sou funcionário público, se eu chegar lá e for que ele embarga alguma coisa da prefeitura, ele manda o voto. Ele agora não embarga, não. Depois que estiver embargando atrás, ela não embarga. Por isso, perdão, o senhor simplesmente deve ver se tá legal? Só vai ter uma risadinha. Não, risadinha não. Eu não vinha de mentir, não, meu irmão. Eu não saí da minha casa, da minha oficina, eu não vinha de mentir, não. Tô apenas reivindicando e eu. Se eu tiver errado, eu vou colocar pra dentro e comigo. Eu acho que qualquer cidadão gosta da prefeitura ou... Pode, mas os senhores estão sendo omissos, não. Porque vocês estão me deixando muito a desejar da população. Eu tenho que parar de vim e falar, porque eu vim que tem ano dele. Entendeu? Isso aí eu tô falando só dos senhores, eu tô falando pra todos os senadores, com mais determinação. Isso tá faltando, vocês só sabem? Todos os senhores sabem que tá faltando isso na nossa cidade. De verdade, eu tenho que ter determinação. Eu não sou filiado em nenhum partido, nunca tive vontade de ser prejudado que você. Agora eu vou ser. Você candidato, quando eu vou registrar minha candidata, eu vou ser candidato, talvez um dia eu possa ser melhor ali. Porque a população quer resposta. Entendeu? Não é só chegar aqui, eu aprovo, eu aprovo, não. Isso tem que ser muito melhor. A população tem que saber o que tá acontecendo aqui, porque é um direito nosso. Então, nós vamos pagar o salário de vocês. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor, também. Fono Job é bom que tá sorte, meu vereador. E o Conor Job. Comido também o Sorre. É o seu físico. É o seu físico. É o meu. 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 Não tem muita coisa pra poder falar não, porque o meu amigo também agora falou de tudo. Mas não só desculpa aí, porque a palavra não foi um ponto. Não, eu só queria aproveitar uma discussão. Mas eu queria entender então o seguinte. Se um vereador é pago por nós pra investigar a prefeitura, o que a prefeitura faz ou deixa de fazer certo. Se você não tem a capacidade, não é capacidade, não expressa errado. Não é com a vontade. Não, não é com a vontade. Eu quero falar que eles não tem como fazer meses, né? Pra poder fazer com que o prefeito realize as obras na cidade. Mas vocês podem aprovar o DSTC mesmo. Por quê? Responde pra mim. Me faça um pouquinho, por favor. Bom. O que vai vir mal o DSTC é o direito de todas as prefeituras que já tem. Não, isso não é eleição. Só o momento. Deixa eu responder, senhor. É... É... Todas as prefeituras já pagam o DSTC. Se não todas, quase todas. E é uma lei federal. Não é uma lei só do município de Itapiraí. E... E por enquanto a gente não tá falando dias três dias. Pois é. É o que eu quero responder pro senhor. Eu sei que não é ilegal. Mas você não acha que é imoral? Com uma pessoa que não faz nada pra cidade? Meu senhor senhor, claro, conheço. Todo dia aqui, toda reunião. Já é o terceiro ou quarto que a gente vem. Você tá sempre na volta. Vocês não aprovam. Não sei se por medo de nós que estamos ali, ou que é. Nós estamos sempre falando aqui dos feitos. Só me desculpa aqui um pouquinho. Eu sou a vaga do DSTC. Eu só conto essa diária inclusiva. Tanto faz aqui na cama que não dá pra ver. Eu sou nem o DSTC pra feriador. Tem ordem de pau. O que você tá fazendo de subir? Porque eu quero cortar. Só quer cortar? Corta o meu pão. Por favor, não. Eu sou uma coisa de cortar. Pode ser diferente. Pode? Eu tô entendendo. Eu tô a favor seu. O que é que importa o salário nosso, 10 terceiros do vereador, de todo mundo. Entendeu? Eu sou um ponto seu, não. Eu sou um pravó de cortar 10 terceiros. Entendeu? Eu tenho que cortar a desigualdade. Então por que vocês fazem isso? Não, mas não tem que fazer. Eu digo que eu atendi um advogado. Eu tenho tudo que vocês podem fazer. Não faz isso, vocês podem. Não. Mas não foi a desigualdade. A prova dele. Se vier não pra cá, eu falo. Pode ser um advogado. E responde, faz favor. Eu não compreendi o que ele quer. Não. Eles podem... Agora ele tá querendo falar de cortar, desigualdade. Escolta ou não pode fazer? Porque a desigualdade é igual até. Por que que eles não podem fazer? Eles podem passar o prefeito, se eles quiserem. Eu entendo que... O que que serve um advogado? Eu não consigo... Então, com relação ao que estamos a 13º, o projeto tá aqui pra ser votado. É... O que a gente tem que entender é o seguinte. É um projeto que mexe com o orçamento. Então, a Câmara, ela não poderia criar o 13º Prefeitura. Agora, se a Prefeitura quer criar o 13º, a Câmara tem que votar esse projeto. Sim. Ao contrário, por favor. Aprovado, não. Sim. Mas a Câmara tem que votar. O projeto veio de lá pra cá. E é um projeto que é de competência da Câmara. Então... O que eu falei mais cedo, né? Que eu reitero, é que tem algumas questões que a Câmara não tem competência pra legislar. Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar que os trabalhadores comuns não tivessem o 13º. A Câmara quisesse criar esse 13º pra eles. Ela poderia? Não. Mas, igual foi citado aqui, doutor, os professores que estão sendo prejudicados aqui. E esse ponto aí, ó. A gente não fica a qualquer coisa amarrada. A gente não pode fazer uma lei pra dar eles o 13º ou o mesmo mês que eles estão prejudicados. Certo? Sim, sim. É... Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas a questão é essa. A Câmara, ela pode votar o projeto, pode ser favorável ou não, com relação ao 13º. Mas só é aprovado sem resultados. Sim. Mas o 13º é só pro prefeito e vice e mais quem? Secretário. Não vai dar. 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 Não vai dar logo isso de pauta. Então o Jair Lábas aqui falou que é contrário a isso. Então, vota logo contra O que vocês não querem Entendeu? O motorista passou O concurso com um salário De um salário De um salário e meio Então, recebemos 1.040 E se você não comprar para resolver a fatura Você tem que ir para cá Muita lei sai daqui Mas não é para beneficiar A população Eu fiz pedido Não, não, não A pergunta que o advogado É o seguinte, eles fazem ofício O vereador tem, eles fazem Aí manda para o prefeito E esse treino tem retorno O que acontece? O que ele deve fazer? O que ele pode fazer? O vereador vai me instigar Ficar em cima O que eu faço? Uma vez que saiu um aberto Ele vai ter um negócio de extrato Ele teve um afirma Ele não assistiu esse afirma Aí mandou ofício e tal E o que acontece nesse dia? Aí, qual o caso? A palavra está ao senhor Daniel Por favor A palavra que é uma regra Como foi dito na semana passada Para o senhor e para a senhora Para vocês é isso, senhor Quando a população vem para poder discutir Eles têm seu direito Eles já falam para o senhor Vocês cortam Mas a palavra é para o senhor Porque eu já tenho o direito Por isso Eu procuro essa Ele foi na cidade, senhor Não tem ninguém aqui que ele não mora na cidade Entendeu? Eu tenho que deixar o que falar, pai Eu sei Eu estou sabendo Não, não Você está sabendo Você não quer deixar o povo falar Não, eu quero O senhor Eu não sou Eu não quero que ele fique aí não Mas eu falo assim A gente que vota Para que eu voto Porque eu quero saber o seguinte Se entra um prefeito Que não tinha um cartão Hoje tem fazenda Tudo no ar Tem casa com o que jeito Tá fazendo cheio de carros Aí o que acontece? Você vê então Ele vem no metacentro Aí não tem jeito Assim, não está julgando O melhor que é Também saber É onde eu falo Que a presidência de si Ele é imodal Não ilegal Você está entendendo? Tem outras preocupações Com a cidade Tira logo isso de pauta E pro outro Não, até chegar aqui Ai, vou rezar Tá? Crê-deus, Pai, Maria Você sentar aí E fazer o que vocês estão fazendo Com o outro Fechando esse carro Para o nome de Deus em volta E vocês estão levando O nome de Deus em volta Tá? Você que é presidente de polícia Você sabe muito bem disso Você prega muito Deus, né? Tá calado Jesus Vindo para a Terra Então você tem que ter consciência Não é que você está aqui Rezar Rezar Fazer uma ocultação Que fica de mim Querer também O povo Inclusive Só que eu falo O parceiro O pessoal está querendo falar Você não quer deixar É isso A regra da lei aqui, senhor Não, eu sei Foi dita já para o senhor Para a senhora E para o senhor Leuço Não, tudo bem Tudo bem Mas então Se fosse para a gente Abrir a comunidade inteira A gente fica aqui Até tarde Não, é claro que vai Dá uns monos aqui Que nós esperamos todo mundo falar Não, então faz o seguinte Eu vou te pedir uma coisa então Marca uma reunião Com que a população possa falar Dê uns monos aqui Que tem direito Que quer falar E pode dar sua reivindicação Abra uma discussão Para toda a discussão Não, é ainda Passe votação aqui Já estamos liberados Não, é só um Censrado 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 Obrigado Obrigado Censrado Faz uma reunião extraordinária Vocês vão saber Que isso está vendo Que a votação Que essa pessoa está acontecendo Eu não sei Eu não tenho Para fazer tudo Gente Mas é o seguinte A população Não dá o direito de comprar Mas comprar consciente Porque não adianta chegar hoje E cobrar Do jeito que está sendo cobrado Estão no direito E do calor Mas vamos organizar Porque desse jeito Não consegui nada Vai continuar aquela briga Política de sempre É por isso que eu estou pedindo Que eu vou demorar Com a reunião Com a população O vereador Está no salto Falando a mesma coisa Que eu disse O que eu tenho Eu vou falar o seguinte Eu estou aqui De vereador Me propus a fazer O que o povo me pede Eu estou aqui Com mais 70 pedidos Nove leis Que eu tentei a apresentar aqui Todas recusadas Então assim O que a população quiser me questionar Eu estou aberto a esconder O que eu puder O que eu souber Eu acho que eu estou sendo Não só eu Mas tem outros Vejado E do jeito que eu estou Eles tentam Não tinha onde a gente tem A gente tem que organizar E sempre conversar E tentar organizar a coisa certa Com essa brigada Eu não vou chegar no caminho Eu também sou Eu também tento fazer Porque temos a questão Tem muita questão Que a gente pode Não tinha nada Então por exemplo Pois o vereador Eu gostaria de ter uma questão Como que ele às vezes Pula na frente da máquina Se às vezes já estava pago Eu falo assim Mas você entende? Eu estou de acordo com ele O que eu estou falando Para a gente O que eu estou falando Para a gente Para ter resultado Eu entendo Todo o questionamento E eu sei Que o mundo conversa comigo Essa expressão Uma vez depois aqui E a gente é com outra Eu entendo Só que eu falo assim A gente tem que organizar Para não ficar uma reunião Errada Para ficar uma coisa boa Onde volta Isso aqui é muito bom Todo mundo organizado Isso então Mas até então Eu não desrespeitei Ninguém na conversa Não Não estou falando Desrespeitado Meu amigo Eu estava na mesa E eu não consegui entender Ele estava Mas é o que eu falo Esse ano Eu estou planteando E eu estou pediado Você também Eu estou muito bem aí Eu tento fazer as coisas Não sei se Se eu estou fazendo certo Ou estou fazendo errado Mas eu estou Junto com o povo Meus ofícios Estão tudo aqui São mais que os ofícios Estão aqui Não tive resposta Mas Isso dá Também O outro Está ali Puxa a cara Mas se a gente Não tem nada O que tem que fazer O que tem que fazer O que tem que fazer Eu e a mãe Desculpe se pode Perguntar Aí Ele ficou para nós O esperador Que eu me ajudou Bem que eu te sei Foi o prefeito Então não tinha dinheiro Para o nosso Para a arte Isso é bem Mas como não tem dia Com a BGCC Para eles O vice E os secretariados E como tem dinheiro Não é qualquer um que isso É a falta de querer Com a população É isso mesmo A respeito disso aí Por exemplo A gente pega o ofício Aqui Os ofícios Só pediu O que eu fiz aí A gente pega o ofício Mas tem 30 dias Para ter o direito de resposta Ter Quando tem o direito de resposta Fala o que está faltando Minha escola Estava naquilo A gente tem onde eu vou Estava lá Já foi cortado Entendeu Nós tentou O autor tentou Legalizar Ficar tudo legalizadinha O que é que tinha que acontecer O prefeito encontrou um espaço E você deu um espaço Para fazer as reuniões Aí falou Não tem espaço Não estou nada Entendeu Aí vocês pensam O operador Vocês que não seguem As reuniões direto O operador não tem nada Mas volta lá atrás E vai entender Entendeu Se volta Pega os meus ofícios Pega os ofícios De outro De outro Outro mundo tem que ter alerta Só que Um dia vocês vão estar Nesse lugar aqui Você vai ver Não é tão simples Como se você está de fora Para lá É Eu não sou O advogado está falando Eu não sou Eu não sou Contra nenhuma Tem que cobrar Se ele botou Tem que cobrar Mas vocês tem que correr Ao lado Se vocês tiverem botado A gente fala Se a gente está Volgando é fácil Entendeu Eu disse Você chama os seus eleitores Já que é necessário Que a população Vá lá Na prefeitura Chama o seu eleitor E falou Tá precisando Nós estamos precisando Fazer isso E tá Vão lá comigo Que é preciso Que você vá lá Eu disse Isso O que é que estávamos falando Que é assim O que é que estávamos falando É que essa presença Tem que ser constante Isso não vai deixar as coisas erradas acontecer Mas uma coisa é verdade Se vocês querem que a gente venha aqui debater e discutir É preciso que os vereadores também Sejam Respeitem a gente Aquela atitude dele não foi legal Vocês demoram Tem sete anos Já passou sete anos Eu disse anterior Eu não passo o ofício prefeito Mas tudo que eu corro nele lá Eu trago aqui Para os senhores vereadores Tudo que eu faço Que eu peço para ele Eu conto E eu passo para cá Para ele Fique sabendo Fique sabendo E quando eu sou atendido Eu falo também Que eu fui atendido E se o senhor não foi Eu falo também Mas Consegue Essa reunião da população Que todo mundo possa falar Por hoje está encerrado Segunda-feira Que a gente pode se descer Que o senhor não foi Segunda-feira Segunda-feira Primeira E depois Para ele Segunda-feira